Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Pathy nessa segunda-feira, dia 26 de abril de 2021 e hoje nós vamos falar sobre sistema cardiovascular ou então sistema circulatório. Você tá pronto? Livro novo, volume 2, iniciando agora, nós estamos entrando agora mesmo no nosso segundo bimestre de aulas e aí você vai pegar o seu livro e você vai abrir ele logo no comecinho, não é Patinha? Olha o Patinha, nosso mascote da nossa turma, olha o Patinha dando bom dia pra vocês aí e pedindo pra vocês abrirem o livro aí na página 2, tá certo? Então vamos abrir ele aí na página 2 e a gente vai falar sobre sistema cardiovascular, tá bom gente? Pessoal, é o seguinte, o Patinha já deu a dica aí pra vocês pra abrirem na página 2 do seu livro, a gente vai ver então a respeito de todos os itens que compõem o sistema cardiovascular, tá bom? Pessoal, primeiro de tudo, a gente tem que entender que o sistema cardiovascular, ele vai estar falando a respeito do que? A respeito de sangue, tá bom? Por que que é cardiovascular? Cardio vai falar de cardíaco, vai falar do que? Do coração, vascular vai falar de vasos, de veias, de artérias, então o que que passa dentro das veias e das artérias do nosso corpo? Passa o sangue, tá bom? O sangue, ele vai ter uma composição desses itens que vocês estão vendo aí, dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos, das plaquetas e do plasma, tá bom? Os glóbulos brancos são os leucócitos, certo? São os soldadinhos que garantem a defesa da saúde do nosso organismo. As plaquetas, elas ajudam na onde? Ajudam na cicatrização, né, de cortes e machucados, certo? É como se fosse um goleirinho que fica ali, né, ó, não vou deixar passar, não vou deixar passar. Então, quando a gente faz um corte na mão, sai muito sangue e isso não é bom pro nosso organismo, nosso organismo não pode perder sangue, né? Então, as plaquetas, elas vão servir pra ficar ali segurando vários itens, vários elementos pra bloquear a saída do sangue até formar uma cicatrização, uma casquinha. Então, uma coagulação do sangue, eles são responsáveis por isso. Os glóbulos vermelhos, eles vão levar o oxigênio, né, pra todas as partes do nosso corpo. E o plasma é a formação líquida do nosso sangue, certo? O nosso sangue, ele tem que ser, em sua grande maioria, líquido. Então, o plasma é a espécie do líquido, da aguinha, né, que tem dentro do nosso sangue, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os vasos sanguíneos? Vamos falar um pouquinho? Bom, os vasos sanguíneos são esses tubos, né, que estão conectados ao coração, tá bom? Então, nesse desenho que vocês estão vendo aí, inclusive é a mesma ilustração que a gente tem na página 3 do seu livro, vocês estão vendo o coração colocado aqui, né, na parte superior do peito, ele fica no meio dos dois pulmões, um pouco, ligeiramente afastado pra esquerda, e esses vasos, essas veias, não são só veias, tá? A gente vai ver já o nome bem certinho delas, mas esses tubos, eles levam e retiram o sangue do principal órgão desse sistema, que é o coração, tá bom? Então, a ideia desses tubos é levar e trazer de volta o sangue que está sendo bombeado pelo coração. Pense no coração como uma grande bomba, né, que está o tempo todo em pleno funcionamento. Quando você está acordado, quando você está dormindo, ele está em pleno funcionamento, ok? Então, o coração, ele vai ser responsável por fazer essa, vamos dizer assim, esse transporte, né, dos itens, né, que estão dentro do sangue, junto com o sangue. Então, os componentes que vão formar o sistema cardiovascular é o sangue, o coração e os vasos sanguíneos, que já já a gente vai ver bem direitinho o nome deles, tá bom? Por isso que a gente começou falando do sangue, tá bom? Então, aqui é mais ou menos uma representação de como acontece dentro desses vasos sanguíneos, dentro desses tubos. O sangue vai passar por dentro desses tubos, levando o oxigênio que você respira, né? Como nós vimos nas últimas aulas de ciências, a gente puxa o oxigênio com o nosso nariz, né, com os nossos narizes, certo? Então, ele entra aqui, ó, pela cavidade nasal e ele entra trazendo, então, pra dentro do sistema sanguíneo esse oxigênio limpo, puro, que deve ir para os pulmões. Ele vai através do quê? Dessa situação também do sistema circulatório ser levado para as células, tá bom? Então, não é só para os pulmões que ele vai trazer o oxigênio, ele vai também levar para o sistema sanguíneo e as células se encaminham, né, se responsabilizam aí por levar esse oxigênio, né, pra todo o corpo. Então, assim, ó, o sistema sanguíneo, ele traz esse oxigênio e traz também a questão dos alimentos, né, que são direcionados para as células. E, automaticamente, as células também, elas fazem essa troca de gás, né, essa troca gasosa. Elas pegam o oxigênio limpinho, certo? E elas também jogam na corrente sanguínea o oxigênio que já foi usado, já tá sujo, que não é mais oxigênio. Ele é dióxido de carbono. Uma transformação química acontece dentro da gente. Então, o oxigênio entra, a célula faz o processo, né, também respiratório, né, também juntamente com a gente, e ela joga na corrente sanguínea o oxigênio, que não é mais oxigênio, né, que já foi utilizado, que vira dióxido de carbono. Então, ela pega o oxigênio limpo e joga um gás sujo de volta no sistema sanguíneo do corpo. E aí, a gente tem três tipos de vasos sanguíneos, as artérias, as veias e os vasos capilares. Qual que é a diferença deles? A diferença deles é a questão, justamente, da espessura, da musculatura que é envolvida neles e dos mecanismos que acontecem dentro deles, que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas vocês já conseguem ver nessa imagem aqui, que as artérias, elas são mais grossas, certo? E elas têm o trabalho de fazer com que o oxigênio chegue, né, até o coração, levando, né, esse oxigênio pra todas as partes do corpo, né, o oxigênio limpo, puro, pra todas as partes do corpo. As veias, elas são pouco menores do que as artérias e elas já fazem o trabalho inverso. Elas trazem o oxigênio, né, que já foi utilizado, já é dióxido, né, de carbono, já traz o dióxido de volta ao coração. E os vasos capilares é que fazem essa troca? Os vasos capilares, eles são os tubos mais fininhos. É chamado de capilares pra você entender que vem de cabelo, né, capilar é pra você entender que são bem fininhos como um fio de cabelo. Então, onde você pode encontrar os vasos capilares? Se você for no espelho agora e olhar na parte branca do seu olho, você vai ver um monte de vasos capilares, né, são as veinhas, né, ali os tubinhos mais fininhos que o seu organismo tem. Então, aqui a gente vê as artérias, ela traz, né, o oxigênio pro nosso organismo, oxigênio limpo, puro. Temos as veias que vão fazer a liberação do dióxido de carbono, né, e temos aqui os vasos capilares que são essas partes mais fininhas que fazem a ligação entre a artéria e a veia, certo? É aqui nos vasos capilares que a gente faz a troca, né, das substâncias de oxigênio por dióxido de carbono. É aqui que acontece isso, certo? Então, tá aqui o posicionamento mais ou menos, né, do coração. O coração fica no meio dos dois pulmões, ligeiramente afastado, um pouquinho da coisa aqui pra esquerda do nosso peito, certo? Mas ele fica aqui nessa região, nessa altura, certo? Então, onde você sente o coração bater, se você colocar a mãozinha aqui agora, ó, no seu peito, você vai sentir o coração bater. E por que você sente esse coração bater? Você vai ver já que essas batidas têm tudo a ver com o funcionamento do coração. Então, ó, o coração, ele é um músculo, tá? Qual é o tamanho desse músculo? Se você pegar a sua mão e fechar ela em forma de punho, ela vai ter mais ou menos esse tamanho aqui, ó, o tamanho do punho da sua mão. Então, o seu coração, ele tem mais ou menos esse tamanho assim, ó, certo? Mais ou menos esse tamanho. E ele tem, como ele é um músculo, ele tem, então, as paredes cardíacas, que são músculos e respondem ao movimento pelo qual ele é destinado a cumprir. Então, a gente vai ter esses nomes aqui, ele tem o miocárdio, que, né, que são as paredes do coração, as paredes externas. A gente tem o endocárdio e o saco pericárdico, certo? Todos esses itens no coração funcionam pra quê? Pra que ele se movimente, tá? Como um músculo, ele não pode ser rígido, porque ele tem que ficar em constante pulsar, em constante movimento. Então, ele não pode ser rígido. Ele tem que ser maleável. E aí é que entra essa situação. A gente tem que tomar muito cuidado também com as coisas que a gente se alimenta, quando a gente come. Por quê? Porque se nós ficarmos acima do peso, as paredes cardíacas do nosso coração também vão ficar repletas de gordura. E isso impede o pleno funcionamento do pulsar do coração. Por isso que a gente tem sempre que manter uma alimentação saudável e diminuir a quantidade de gorduras e doces no sistema sanguíneo, tá? Então, vamos falar um pouquinho do miocárdio, né? Então, o miocárdio é essa estrutura que você tá vendo aqui. Elas são ocas, tá? Então, o coração, o seu coração, o meu coração, ele é oco por dentro, certo? Então, ele tem dois átrios e dois ventrículos, tá bom? São responsáveis pela entrada do sangue e saída do sangue. Esse é um pulsar constante. É isso que você sente o seu coração fazer. Seu coração, ele, quando ele se abre pro sangue passar, ele bate, ele pulsa. Quando ele fecha, né, pro sangue não continuar passando, ele pulsa. Então, ele faz o quê? Ele faz um movimento de entrada e saída de um átrio pro ventrículo, do ventrículo pro átrio e assim vai. É um movimento constante, tá bom? Eu vou mandar um vídeo pra vocês, daqui a pouquinho, mostrando esse movimento, pra vocês entenderem bem direitinho. Então, ó, os átrios, que são essas partes que estão em cima, né, essas duas partes ocas que estão na parte superior, em cima, eles são responsáveis pela entrada do sangue no coração. Os ventrículos, que são essas partes de baixo, que você tá vendo aí as setinhas, são responsáveis pela saída do sangue do organismo, certo? Então, assim, entra o sangue no coração, cheio de oxigênio, sai o sangue do coração repleto de gás carbônico. E esse movimento é constante. Entra sangue cheio de oxigênio no corpo, através do sistema sanguíneo, sai o sangue cheio de dióxido de carbono, né, e esse movimento é muito sincronizado entre átrios e ventrículos, tá bom? Então, tá aqui, ó, esse movimento é feito sempre, sempre, sempre. Então, quando vocês virem, então, as colorações que são colocadas, né, no nosso sistema, pra vocês entenderem melhor, as partes vermelhas dizem respeito, então, à entrada do sangue rico em oxigênio no corpo, e os azuis, os tubos azuis, representam, então, a saída do sangue rico em gás carbônico. Que, inclusive, quando a gente faz um movimento de expiração, através do movimento do sistema respiratório, nós estamos liberando esse gás carbônico para a atmosfera novamente. Que interessante, né? Mas não para por aí, a gente ainda tem as válvulas, ou válvulas, como a gente também costuma chamar, essas válvulas, elas impedem com que o sangue que está em plena saída, ele retorne do lugar pra onde ele veio. Então, são as travinhas, certo? Essas travinhas, elas impedem que o sangue retorne. Uma vez que ele saiu, ele não pode mais retornar, certo? Por que isso? Porque o corpo está em constante bombeamento sanguíneo, então, não é bom que o sangue volte, certo? Então, algumas pessoas que têm problemas no coração, às vezes, podem ter problemas nas válvulas, né? Então, uma cirurgia muito delicada é necessário para que essas válvulas, elas sejam realinhadas e possam produzir o movimento que o coração precisa para a movimentação do sangue. E esses movimentos têm nomes. É chamado de sístole e diástole. É, são esses movimentos que vão determinar a pressão arterial do nosso organismo. Então, muitas vezes você escuta falar assim, ah, minha mãe tem pressão alta, meu pai tem pressão alta, né? Por quê? Por conta disso. Porque a sístole e a diástole, que são os movimentos que o coração faz para a movimentação do sangue, estão tendo muita dificuldade. Estão precisando empurrar com muito mais força, exigindo uma maior pressão do sangue. Por isso que a pressão arterial fica muito alta. Então, é necessário o quê? É necessário uma automedicação e cuidado com a alimentação, porque existem componentes que a gente se alimenta, que são capazes de fazer com que o movimento da sístole e da diástole no coração seja prejudicado. E a gente vai ver isso nas próximas aulas, ok? Então, a gente vai ficar até aqui na nossa sala de aula virtual. A gente vai ver um pouquinho melhor o funcionamento do sistema cardiovascular. Vamos até a página 7, né? E a gente vai conseguir fazer os exercícios e as atividades todos juntos na aulinha de hoje. Então, não perca, tá bom? Patinha já deu aí a dica pra você. A gente começa na página 2, termina na página 7, vendo o pleno funcionamento do sistema cardiovascular. E se você gostou dessa aulinha, fique atento, porque lá na sala de aula virtual nós vamos ver muito mais. Beijo pra vocês e até daqui a pouquinho, viu? Até daqui a pouquinho, porque daqui a pouquinho a gente tem mais, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Deixa eu colocar aqui pra gente ir pra próxima aula de hoje. Tchau, tchau.